Por enquanto, a expectativa é que não vai faltar água, principalmente em Goiânia e região metropolitana, né, por enquanto. Mas o estado de alerta está acionado, porque como vocês falaram, já são quase 70 dias sem chuva aqui na região metropolitana. Só que desde 2017, quando aconteceu aquele grande racionamento, onde faltou água praticamente em toda a região metropolitana, as autoridades começaram a desenvolver algumas medidas para poder evitar o racionamento de água e deixar o rio Meia Ponte com volume suficiente para atender a demanda que é muito grande. O rio Meia Ponte atende praticamente aqui toda a Goiânia, a parecida de Goiânia, região metropolitana, e ele não pode ficar realmente sem água, porque o João Leite ainda falta a tubulação para levar a água até os pontos de distribuição. Para falar mais sobre essas medidas que estão sendo tomadas e o que está sendo feito a partir de agora, para que evite o racionamento, o Fábio Camargo, que é o presidente do Comitê da Bacia do Meia Ponte, está aqui do nosso lado e vai dar mais detalhes para a gente. Fábio, bom dia. Hoje não falta água, mas o estado de alerta está ligado, porque está sem chuva, não é isso mesmo? Isso mesmo. Estamos aí com uma vazão menor do que 8 mil litros por segundo, então já é uma vazão de alerta. Entretanto, se a gente for fazer a comparação com o mesmo período do ano passado, nós temos mais água no rio. Mas isso não quer dizer que estamos todos tranquilos, né? O nível de alerta está ligado, como bem foi dito. Precisamos, sim, economizar no consumo de água, tanto a população quanto o setor produtivo, o setor agrícola, né? E isso vai fazer com que a gente passar por esse período de seca aí sem muito sofrimento. Quais as medidas que vocês adotaram para que o volume de água no Meia Ponte não reduza drasticamente, como foi em 2017? O pessoal lá do interior estão consumindo menos água? Seria isso? Sim, é um trabalho que já vem aí desde 2017, que foi aquela grande crise, né? Muita conscientização por parte da FIEG, da FAEG, né? Que são os sindicatos aí que cuidam do produtor rural e das indústrias. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente está fazendo aquela fiscalização. Hoje existe muito... a tecnologia empregada. Em 2017, a gente não sabia direito quanto que cada produtor captava. Hoje está sendo colocado um sistema totalmente eletrônico, onde você sabe em tempo real quanto cada um está captando, o que fica mais fácil a gente fazer aí a gestão de todo o Meia Ponte. Então... Quer dizer que a fiscalização agora ficou mais intensa? Exatamente. Além da fiscalização ficar mais intensa, a conscientização também, né? Hoje o Estado e os sindicatos estão mais próximos ao produtor rural, explicando que não adianta, por exemplo, plantar grandes lavouras nesse período de seca, né? Porque não vai ter água. Então, o produtor entendeu, está mudando o seu cultivo. Então, é uma conscientização de todo mundo. Douglas, 2018 a gente teve uma falta de água muito grande. 2019 foi um pouco melhor para esse ano. Existe o risco real, então, da gente não ter água nas torneiras ou não? A gente foi melhorando, né? Em 2017 foi aquela seca mesmo, que faltou muita água na torneira. Em 2018 foi melhor. No ano passado, faltou uma quantidade menor de água e hoje, pela vazão do Meia Ponte, agora a gente está numa situação muito melhor. Mas nada está descartado. Como a gente tem um problema no Meia Ponte, que ele não reserva água, né? A água vai passando, então, se o consumo aumentar demais, a vazão vai diminuir e a gente pode passar, sim, por dificuldades. Mas a realidade hoje é melhor do que a realidade do ano passado. Fábio, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Bom fim de semana. Fábio Camargo é presidente do Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte. Eu deixo um recadinho para a minha esposa. Pode gastar água à vontade, ver o amor, para poder lavar os cabelos, ficar cheirosa para mim, mas utiliza uma bacia, tá? Fábio Camargo é presidente do Rio Meia Ponte 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 do Rio Me